Música Coenzo uma laranja na falazinha Coenzo uma dança na minha frente E ao fim do coxinol na redondeza E ao calmo e proviso na poeta E abaixo fogos trêmulos nas tendas E ao largo e sábios brilham como prata E a brisa vai contando velhas lendas Deportes e banhas com piadas E havia um persegueiro na ilha Lançado por um vício de altruira E dizem por amor suma-te um novo E aqui no lugar de Portugal A língua já diz cem sobre essa paz E reina sobre todo este desejo E ao volta toda a vida se compras E enquanto o sol voa-se no Brasil Ao longe a cidadela do navio E acende-se no mar como desejo Por trás de mim o palco dos teus De forma mal lembrança ao alentejo E ao que eu persegueiro na ilha Lançado por um vício de altruira E dizem por amor suma-te um novo E aqui no lugar de Portugal E aí E aí E aí E aí Amendo uma laranja na palestra Olhando à minha frente o azul escuro Podia ser um peixe na maré Nada sem passado nem futuro E apenas um peixe de enoneia Plantado por um vice de altamina Que dizem por amor se o mato novo Que aqui no lugar de Portugal Que dizem por amor se o mato novo Que aqui no lugar de Portugal 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 Que aqui no lugar de Portugal